Então, em 2003 eu era repórter policial e eu cobria todo o plantão da manhã, né? Então eu chegava na redação, trabalhava num veículo de comunicação impresso, eu chegava na redação bem cedinho, por volta de 7 horas, fazia a ronda policial, que era ligar para as delegacias, companhias da PM, CIOs, e ver o que tinha acontecido de madrugada. E também cobria tudo o que acontecia durante a manhã. E depois eu saía da redação com o carro e passava nas delegacias para pegar essas ocorrências, né? E aconteceu que naquele dia, naquela segunda-feira, eu fiz a ronda policial, saí com o carro e com o fotógrafo e fomos até a divisão de homicídios para pegar os homicídios da madrugada, pegar os relatos, enfim. E quando a gente estava se aproximando com o carro da divisão, da DHPP, da divisão de homicídios, nós já notamos um certo alvoroço, né? Uma chegada e saída de carros, de viaturas da polícia civil, muita correria ali na porta, eu falei, ué, aconteceu alguma coisa. Isso era 8 e pouquinho, alguma coisa assim. E quando nós chegamos, estacionamos, que eu desci e fui até a recepção da DHPP, eu me deparei com uma investigadora falando ao telefone, e ela gritou um palavrão, né? E bateu o telefone com muita raiva, indignada, e falou, eu não acredito que isso aconteceu, eu não acredito que isso aconteceu. E os policiais correndo, eu tentando parar alguém para ver o que tinha acontecido, não conseguia, um alvoroço. E a gente tinha mania naquela época, né, de ver alguma viatura com sirene ligada e ir atrás, né? Não tinha WhatsApp, não tinha como a gente ter esse acesso rápido, né, as informações. Então, ali naquele momento, até então, não estava sabendo o que estava acontecendo, né? Entrei no carro, as viaturas saíram, eu fui atrás, cheguei até Vila Velha, e durante o caminho, durante o trajeto, eu soube que havia acontecido um atentado contra o juiz Alexandre, né? Até então, nós não sabíamos que ele tinha sido assassinado, né? Sabia só que ele tinha sofrido atentado e que tinha levado tiros. Nós fomos até, chegamos até o hospital para onde ele foi levado, né? Ali em Itapu, depois do que ele foi atingido em Itapu, ele foi levado para um hospital ali próximo. E quando nós chegamos lá na recepção do hospital, também já estava lotado de pessoas, querendo saber, né, como é que estava o juiz Alexandre. Tinha juízes, tinha policiais, tinha delegados, tinham amigos, né? Pessoas próximas a ele que lotaram ali a recepção do hospital. E lá nós ficamos sabendo que, infelizmente, o juiz tinha sido assassinado, né? Ele já tinha, inclusive, chegado morto ao hospital. Depois de lá, nós fomos para o DML, né? Onde muita gente se concentrava ali para também pegar informações. E o clima de consternação era geral, né? Muitas pessoas indignadas, revoltadas. Porque é importante falar que naquela época, né, o Estado estava tomado pelo crime organizado, né? As organizações criminosas estavam entranhadas na maioria das instituições, né? Então, havia uma força-tarefa aqui no Estado para combater esse crime, combater essa situação que estava o Espírito Santo. E o juiz Alexandre era um dos expoentes dessa missão, dessa força-tarefa, né? Um juiz jovem que estava em ascensão, né, no seu ofício, ali combatendo, envolvido em muitas situações polêmicas, né? E grandiosas também. E ele era uma figura-chave, né, naquele combate ao crime organizado, em que se encontrava o Espírito Santo ali no início dos anos 2000. E quando nós chegamos no DML, já tinha também muitas pessoas lá, e muitas pessoas estavam lendo uma última entrevista que ele tinha dado também para o veículo que eu trabalhava na época, né? Um dia antes, tinha saído uma matéria com ele, uma entrevista com ele, e ele estava com os braços, assim, cruzados, né? E uma frase dele, nós não vamos nos intimidar. E por que isso, né? Essa entrevista foi feita porque, mais ou menos nove dias antes, dez dias antes, tinha acontecido um assassinato de um juiz em São Paulo, né? Um juiz que também cuidava dessa área de presídios, né? Porque o juiz Alexandre era da várias execuções penais aqui. Então, essa entrevista repercutiu-se um dia depois da publicação dessa entrevista, né? Cuja manchete foi, nós não vamos nos intimidar. Então, muitas pessoas se aglomeraram para ler essa entrevista ali na porta do DML, muita gente chorando, muita gente indignada e revoltada com aquilo, né? A ousadia de bandidos de matarem um juiz em plena luz do dia, né? Oito horas da manhã, sem cobrir a cara, sem nada, na frente das pessoas, na frente de uma academia cheia. E aquilo realmente gerou muita revolta, né? Era um clima de total consternação. Eu lembro que o ministro da Justiça da época, se eu não me engano, o Márcio Tomás Basto, ele veio ao Estado e, talvez, um pior momento da história do Espírito Santo na área de segurança pública.